Pessoal, hoje nós vamos preparar um bolo na airfryer. Para quem gosta de praticidade, airfryer é ótima. Aqui nós vamos usar a massa já pronta, a massa de bolo, um ovo, 150 ml de leite e uma massa pronta de 400 gramas. Estou usando aqui o sabor milho. Deixar a airfryer, pôr para pré aquecer durante uns 5 minutos. Uma forma untada com manteiga, com margarina, virar a massa. Já pronto. E vamos colocar na airfryer durante uns 25 minutos. Assim que ficar morno, já pode desenformar aqui, pessoal. Olha. Olha que bolo bonito. Que delicioso. Super fofinho, né? E bem assadinho. Não precisa ser usado no forno tradicional, na airfryer mesmo. Com 25 minutos. Aqui, pessoal. Olha, assadinho. 30 minutos, 5 minutos para esquentar, pré aquecer a airfryer e 25 minutos para assar o bolo. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa dica como usar airfryer para assar bolo para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser, até mais. Fica com Deus. Fica com Deus .